O mar está para peixe e para os negócios de lazer e turismo. A indústria náutica de Santa Catarina buscou o reforço do Sebrae para se tornar mais competitiva. Quem saiu ganhando? Os marinheiros de primeira viagem. Dá uma olhada. Mais de 500 quilômetros de costa e uma ilha com paisagens de tirar o fôlego. Fora as lagoas com águas navegáveis. Tudo isso torna Santa Catarina um dos principais polos náuticos do país. Pena que há poucas embarcações de lazer na água. A cidade que tem mais barcos de lazer é a Brasília, no meio do continente. Então, se o meio do continente hoje tem mais quantidade de barcos que a costa, tem para crescer muito. Vontade de navegar por essas águas não falta aos empresários do setor. Mas o Sebrae, que andou dando uma mãozinha, descobriu um ponto fraco. São técnicos que entendem muito de fazer o barco, mas não conheciam nada de gestão e de organização de um processo produtivo. Para colocar ordem na casa, o Sebrae desenvolveu um projeto para tornar o setor náutico de Santa Catarina mais competitivo. Melhorando finanças, melhorando marketing, melhorando principalmente o processo produtivo, fazendo as coisas mais organizadas. Orlando é dono de um pequeno estaleiro. Começou a fabricar lanchas em 2012. Com a ajuda do Sebrae, traçou uma nova rota para o negócio. Para começar, reduziu o desperdício. As peças de fibra de vidro, por exemplo, deixavam sobras de 20 centímetros, que eram jogadas fora. Agora, não tem mais isso. A produtividade aumentou. O casco de um barco era montado em uma semana, agora em três dias. Um estaleiro que eu precisaria ter dez pessoas para trabalhar, hoje eu consigo fazer o mesmo trabalho com quatro pessoas. A velha e boa pesquisa de preços também ajudou o estaleiro a reduzir custos. O consultor, ele verificou que eu estava pagando um preço muito alto no material. E comecei a comprar esse material direto da fábrica. Uma das peças que Orlando substituiu é esta, usada para apoiar varas de pesca. A fabricada pelo setor náutico custa 30 reais. E agora ele está usando esta outra, produzida por fábrica de móveis, que custa 60 centavos. Quase 100% mais barata. E como atrair os marinheiros de primeira viagem? O Sebrae orientou o estaleiro a investir num produto mais competitivo. O barco maior era o principal e único produto da fábrica. Em dois anos foram vendidos 26. Mas em 2014 o dono percebeu que existia um mercado para embarcações menores, que poderia ser lucrativo. Começou a fabricá-las em novembro. E em seis meses vendeu mais de 50. São dois botes. O de 5 metros com capacidade para cinco pessoas. Preço sem motor? 6.300 reais. O bote de 6 metros para sete pessoas sai por 7.300 reais, também sem o motor. São pessoas aposentadas, são pessoas de mais idade, são pessoas que sempre tiveram esse sonho de ter um barco. E hoje eles veem que podem ter esse barco. Eu ofereço um produto mais barato e acessível a vários tipos de pessoas. Robson tem um restaurante nas margens da Lagoa da Conceição, onde só dá para chegar de barco. Ele sempre usou a embarcação pública. Há quatro meses comprou o bote e reduziu o tempo de viagem. Antes eu levava 40 minutos, hoje eu levo 10, eu estou ganhando uma hora em toda viagem. E como uma dorinha sozinha não faz verão, todos os fornecedores de peças e serviços para o setor náutico tiveram que entrar no mesmo barco e se reorganizar. Não adianta trabalhar só com o elo da cadeia, com a atividade econômica e indústria, mas com todas as atividades que a cadeia prevê e a gente trabalhar com todo mundo de forma competitiva. Fernando é dono de uma oficina que conserta motor de barco. Ele admite que tinha dificuldade em administrar o negócio. Principalmente a organização. Desde tudo. Desde a parte de pesas, gastos, movimento de caixa, entrada, saída, fluxo. Não tinhas uma ideia certa de como estava funcionando a empresa. Com o setor reorganizado, ele já sonha em navegar por águas desconhecidas. Estamos morando em um país com 9.500 quilômetros de praia. Então se não aproveitamos essa oportunidade, agora não tem teto para parar de crescer. Agora vamos embora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma